Olá, boa noite. Estes são os destaques do Redação TV dessa sexta-feira, 28 de abril. Complexo arquitetônico Vila Flores de Porto Alegre é reconhecido como o maior prêmio do patrimônio cultural brasileiro. Abraço coletivo ao Instituto Federal de Canoas, integrações do Dia Mundial da Educação. Emoção e festa na chegada dos alunos da Rede Pública da Capital, que receberam o Prêmio Internacional de Robótica em Houston, nos Estados Unidos. É campeão! É campeão! Na última reportagem especial sobre os 80 anos da CLT, a importância da Justiça do Trabalho como instrumento de mediação. Começa no Norte do Estado a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Rali de Velocidade. E as atrações da Agenda Cultural para o Feriadão de 1º de Maio. Nesta sexta-feira, Dia Mundial da Educação, teve mobilização nacional pela paz. Um abraço simbólico marcou a data em 600 campi da Rede Profissional, Científica e Tecnológica da União, incluindo o Instituto Federal de Canoas, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Na hora marcada, as aulas tiveram uma pausa e todos foram para a entrada do prédio do Instituto Federal de Canoas. A instituição tem 900 alunos em cursos técnicos e de graduação, como Administração, Desenvolvimento de Sistemas, Bacharelado em Engenharia Eletrônica e Licenciatura em Matemática, além de curso técnico para jovens e adultos. O abraço simbólico, realizado em diferentes instituições federais no Dia Mundial da Educação, vem também como resposta aos casos recentes de violência nas escolas e de uso das redes para disseminar a cultura do ódio. Temas que são presentes no dia a dia da instituição, nesse abraço e em várias outras iniciativas. O Instituto Federal tem várias ações relacionadas à cultura de paz, na organização de núcleos específicos que visam a integração, a inclusão dos nossos estudantes. Mas eu te diria que o mais importante que nós temos aqui na nossa instituição é o ouvir e a atenção. Nós temos uma coordenadoria de assistência estudantil em um setor pedagógico que estão sempre abertos para qualquer demanda. Os nossos estudantes têm que se sentir seguros para estarem aqui dentro. Os nossos servidores têm que se sentir seguros para virem lecionar, para virem trabalhar. Porque a instituição de ensino é um porto seguro. Se a gente não conversar, não vai ter o que aconteça. O que a gente fez hoje é muito importante. Então, se a gente não fazer, a gente não vai saber o que deve ser feito, o que é errado, o que é certo. Então, palestras, tudo é muito importante. A participação de todos. E os estudantes da Escola Municipal de Porto Alegre e Heitor Villa-Lobos, que conquistaram premiação na Feira Mundial de Robótica em Houston, nos Estados Unidos, retornaram hoje à capital. Eles foram homenageados pela comunidade da Lomba do Pinheiro, onde fica o colégio, depois de serem recebidos com festa no aeroporto Salgado Filho. As famílias esperaram a gurizada com flores e muita emoção. Os seis alunos se destacaram com uma maquete automatizada, que projeta um espaço de lazer e entretenimento na Lomba do Pinheiro. Teve até comemoração típica das grandes vitórias esportivas. É campeão! É campeão! E a equipe da Escola Heitor Villa-Lobos já projeta os próximos passos após o balanço positivo da viagem aos Estados Unidos. É muito legal ver eles se virando em outras línguas, inclusive. Foi muito interessante. Esse foi maravilhoso. Conhecer outros costumes, viver outros ambientes. O espaço de lá em Houston era maravilhoso. A visita na NASA foi, nossa, muito. Tem toda a parte científica, embarcado maravilhoso. Temos a Olimpíada Brasileira de Robótica e reinicia tudo de novo. Nova temporada, né? Esse ano, enfatizando a questão da cultura, olha que legal. Esse ano, a nova temporada é STEM. Artes, cultura, música. E a gente vai ter que pensar agora um problema, a gente que já tem orquestra, né? Pensar um problema e uma solução também para essa área já. Que exemplo bacana, né? Mais uma vez, os nossos parabéns para a professora, para a gurizada e para toda essa comunidade escolar. E agora a gente fala dos 80 anos da consolidação das leis do trabalho. A CLT foi oficializada em 1º de maio de 1943. E dois anos antes, era criada a Justiça do Trabalho. Na última reportagem da série, o Redação TVE mostra o papel de mediação de conflitos e as formas de acesso aos direitos no Judiciário Trabalhista. A CLT gerou até um substantivo de referência. Celetista é todo empregado urbano cujo contrato é regido pela consolidação das leis do trabalho. E olha que esse acordo nem precisa estar assinado. Ele permite que qualquer pessoa que trabalhe com os requisitos do artigo 3º da CLT, com subordinação, com dependência, de maneira não eventual, possa pedir o seu vínculo de emprego e, portanto, ter aplicado a ele todo o regramento da CLT. Não há necessidade de um contrato escrito. O que vale é aquilo que acontece no dia a dia. Pois quando o acordo não é claro ou as partes não se entendem, a Justiça do Trabalho é o caminho para a mediação. A imensa maioria dos contratos de trabalho são cumpridos espontaneamente. As pessoas trabalham, são milhões de pessoas que vão diariamente trabalhar, recebem normalmente seu salário. Agora, há uma parcela que geram conflitos. Então, não foram pagas horas extras, não foi observada a insalubridade, não foi observado o correto pagamento dos repousos, foi despedido, não recebeu o que tinha para receber. Aí sim, vão para a Justiça do Trabalho. Terei ali um juiz imparcial, um conhecimento técnico, que vai dar o direito de defesa, que também é sagrado, para ambas as partes. Vai propor um acordo ou, se não tiver acordo, vai sentenciar. Uma ação comum começa na primeira instância. No Rio Grande do Sul, são 132 varas e 10 postos avançados em 65 municípios. Nessas audiências, são apresentadas as provas e ouvidas as testemunhas. E antes de uma sentença do juiz, o primeiro objetivo é o acordo, que hoje é alcançado em 43% dos processos no Estado. Neste caso, no entanto, a empresa não aceitou a proposta. A trabalhadora, que era terceirizada, cobra vínculo de emprego, horas extras e danos morais. A gente era humilhado, às vezes, como se a gente fosse pior que eles. Mesmo a gente mostrando que estava errado, mesmo a gente pedindo, não adiantava. É o meu direito. As regras da CLT valem durante a execução do contrato. Mas, na prática... A grande maioria é a justiça dos desempregados, pessoas que já encerraram o contrato, até porque pode ter algum receio, o que não deveria ocorrer, mas esse receio existe. O que mais nós verificamos no dia a dia ainda são aquelas violações de direitos mais elementares. Então, as rescisórias, o FGTS, horas extras. E também temos muito acidente de trabalho, doenças ocupacionais. Pois acompanhar os termos do próprio contrato de trabalho pode evitar a necessidade de uma ação futura. Eu posso fiscalizar os depósitos do meu fundo de garantia, através dos aplicativos da... A gente teve um problema e devemos voltar a exibir, ainda no programa de hoje, a matéria. E a gente aproveita para lembrar que quem quiser ver ou rever essa série, se perdeu a primeira reportagem, melhor dizendo, ou a segunda, a gente vai exibir na próxima segunda-feira, o primeiro de maio, né, no primeiro de maio, as reportagens, todas elas juntas, aqui no Redação TVE. Vai ser a partir das seis e meia, então não perca. E a gente agora vai para um breve intervalo. Na volta, tem a previsão do tempo e uma reportagem sobre o Complexo Arquitetônico Vila Flores, em Porto Alegre, que recebeu o maior prêmio do patrimônio cultural brasileiro. Tem também as atrações da Agenda Cultural para o feriadão do Dia do Trabalhador. Em Porto Alegre, uma sexta-feira de céu limpo e temperatura amena. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, termômetros na Casa dos 20 graus. O Redação TVE está de volta com uma sugestão bem legal para esse feriadão. O Parque Zoológico de Sapucaia do Sul está de aniversário na segunda-feira, dia 1º de maio. E para comemorar os 61 anos, vai abrir para visitação. O ingresso para pedestres será 1 kg de alimento não perecível. E nessa programação especial, os cuidadores vão fazer atividades de enriquecimento ambiental com os animais. O Parque Zoológico fica no quilômetro 252 da BR-116 em Sapucaia do Sul e abriga cerca de 130 espécies. É uma visita que vale muito a pena. E quem for ao zoológico vai poder curtir o passeio em um belo dia de outono, porque o feriadão terá predomínio de sol em todo o Rio Grande do Sul. Confira na previsão do tempo. No sábado e no domingo, predomínio de sol e poucas nuvens. A nebulosidade será maior na Serra Gaúcha, mas não há previsão de chuvas nessa região. O final de semana vai ser marcado pelo aumento do calor. As manhãs iniciam frias e as temperaturas se elevam rapidamente ao longo do dia, com grande variação térmica. Em Porto Alegre, mínima de 13, máxima de 27 graus. Variação entre 11 e 26 em Farroupilha. Em Cachoeira do Sul, os termômetros vão de 12 para os 28 graus. Agora a gente segue com as notícias do esporte. A dupla Grenal entra em campo neste domingo pelo Brasileirão de Futebol Feminino. As gurias gremistas disputam a partida em casa. Já as coloradas jogam no litoral paulista. O campeonato está chegando à nona rodada e com os times gaúchos vivendo momentos distintos na competição. As gurias do Internacional vêm de uma histórica vitória sobre o Corinthians, considerado o time mais forte do país. E até podem começar a semana na liderança do certame, dependendo da combinação dos resultados. No domingo, as alvirubras vão encarar o Santos, na Vila Belmiro, a partir das 3 horas da tarde. O time de Maurício Salgado está na quarta colocação com 19 pontos. E para chegar ao comando, precisa ganhar e torcer por derrotas de Ferroviária, Flamengo e Corinthians. E quem pode dar uma ajudinha para as coloradas são as rivais gremistas. No domingo, também às 3 horas da tarde, o time tricolor recebe a Ferroviária no CT Hélio Dourado, em Aldo Arado do Sul, região metropolitana da capital. As meninas do técnico Felipe Endres querem reencontrar o caminho das vitórias após dois reveses consecutivos. O último deles diante do Havaí Kinderman. Na classificação, o Grêmio ocupa o 11º lugar com 10 pontos. Passam para a fase de mata-mata as oito primeiras classificadas. E começou hoje aqui no estado o Rali de Estação, segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Rali de Velocidade. A prova vai passar por três cidades no Norte Gaúcho. Serão dois dias de velocidade, poeira e muita emoção por estradas de terra abatida do interior dos municípios de Estação, Erebango e Getúlio Vargas, que ficam na região norte do estado. 25 carros de diferentes categorias estão inscritos na prova, que também conta como etapa de abertura do Campeonato Gaúcho de Rali de Velocidade. Entre os candidatos à vitória estão os irmãos gaúchos Juliano e Rafael Sartori. No início de abril, em Goiânia, na abertura da temporada, os erechinenses ficaram num ótimo segundo lugar na categoria mais forte, o Rali 2, para carros com tração nas quatro rodas. A partir das sete e meia da noite, acontece na Estação Ferroviária a largada promocional, evento que serve de apresentação de carros e pilotos para o público. A competição, propriamente dita, tem início na manhã de sábado. Serão seis especiais nesse primeiro dia, entre Erebango e Estação. No domingo, mais cinco percursos especiais, entre Estação e Getúlio Vargas, que retorna ao mapa da prova após uma ausência de 20 anos. Para quem não for da região ou não puder conferir de perto as corridas, dá para seguir todas as emoções do evento nas redes sociais do Rali. E tem mais uma dica de programa para o seu feriado. É que aqui na capital está situado um complexo arquitetônico que virou referência cultural. Localizado no quarto distrito, o Centro Vila Flores reúne cultura, arte e criatividade em um único lugar. O espaço é uma mistura de convivência e trabalho, onde artistas, designers, empreendedores e outros profissionais podem se conectar e colaborar em novos projetos. Um esforço coletivo de preservação de um prédio histórico, que inclusive recebeu neste mês o maior prêmio de patrimônio cultural do Brasil. Aqui, cada óculos é único, pensado para refletir a personalidade do seu dono. Esse é o trabalho da Gil, que faz desde a criação até a produção deles. Por ser uma atividade criativa, escolheu abrir seu ateliê no terceiro andar do Vila Flores. Tem sempre uma movimentação, tem sempre coisas acontecendo, a comunidade é sempre muito forte, as pessoas trocam qualquer coisa que você precise e a gente está sempre em contato. Então, é muito bom, é muito importante, acho que é bastante enriquecedor para o trabalho, para as trocas de conhecimento. Datado de 1928, o Complexo Arquitetônico foi transformado em Centro Cultural em 2013. Hoje, abriga mais de 30 iniciativas entre pequenas empresas, escritórios e ateliês. Mas elas não estão aqui de forma isolada. Além da convivência, o ambiente possibilita um espaço de troca e aprendizado entre profissionais e também entre eles e a comunidade. Os prédios e as áreas externas estão em constante transformação através do programa Canteiro Vivo. Foi ele que conferiu ao Vila um reconhecimento nacional, o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, do IFAM, de Preservação Patrimonial. O programa trabalha a dimensão material e imaterial desse patrimônio com oficinas voltadas à comunidade. Ele consiste em restaurar o espaço físico do complexo enquanto age como prática pedagógica. Esse programa tem a cooperação técnica com outras instituições, dentre elas a ONG Mulher em Constituição e o Estúdio Sarassá. Então, a partir dessas cooperações, a gente vai desenvolvendo atividades de vivência, que é vivenciar esse conjunto, esse patrimônio, criar relações com ele, de sensibilização, que são atividades mais ligadas à educação patrimonial ou rodas de memória com antigos moradores, com pessoas do bairro e de capacitação também, onde as técnicas da preservação, do restauro e da conservação, são difundidas para mulheres que querem se inserir no mercado da construção civil. O patrimônio não são só coisas. Ela é o suporte de todos os valores, de toda uma relação de pertencimento e a gente pode até falar de amores a esse patrimônio. Esse prêmio é super acalentador e motivador. A gente sabe que está aí no caminho certo de colocar as pessoas no processo do patrimônio cultural. Então, essa parceria com o Vila Flores, com as Mulheres em Constituição, com o Estúdio, essa troca, essa soma, ela vem enriquecendo cada vez mais. Patrimônio que pode ser conferido de perto pelo público. O Vila Flores abre suas portas de terça a sábado, das 10h30 da manhã às 6h30 da tarde. Quem busca por produtos e serviços encontra aqui diversidade. Há oficina de costura, consultório de psicologia, ateliê de artes, feira orgânica e muito mais. E tem também uma agenda de eventos culturais. Essa exposição faz uma denúncia ao machismo institucionalizado. A mostra é do ateliê coletivo Cores e Valores. O grupo ensina arte e técnicas manuais a mulheres e pessoas em vulnerabilidade social dentro das comunidades. Uma parte do trabalho é vendida aqui. As mulheres que vêm, que compõem o ateliê, elas são facilitadoras dessas atividades. Então, quando tem atividades que são abertas, tem atividades que são a partir de inscrições prévias, com valores, e aí esses valores vão para essas mulheres, assim como geração de renda. Estar aqui no Vila é sobre isso, de trabalhar a arte como uma ferramenta de transformação social, como um veículo para levantar questões que são caras. Demais, né? E neste fim de semana, termina mais uma edição de sucesso do Fantaspoa. Mas ainda dá para acompanhar o finalzinho do festival e outras atrações. Confira na nossa agenda cultural. O conjunto de Câmara Passarim faz releituras de canções populares, nacionais e internacionais, com roupagem para concertos. Os arranjos são do maestro e pianista Paulo Dorfman, nesta sexta-feira, às nove da noite, no Café Fonfom. Termina neste final de semana o Fantaspoa. Em cartaz desde o dia 13, o festival exibirá, até domingo, mais de 170 filmes, entre longas e curtas metragens. Um dos destaques é a quantidade de produções inéditas que chegam ao Brasil, voltadas para os gêneros de horror, ficção científica e fantasia. Como nas outras edições, também trouxe a Porto Alegre dezenas de convidados brasileiros e estrangeiros. Os últimos dias da programação podem ser consultados no portal do evento. Gabriel Romano e Equilíbrio Dinâmico apresentam um repertório de seus álbuns mais recentes, em que fazem pontes entre a música gaúcha, o choro, os estilos cigano do leste europeu e erudito de vanguarda, obras autorais e de vários compositores. Eles sobem ao palco do gravador pub neste sábado, às oito da noite. A peça Um Beijo, Franz Kafka tem como inspiração o episódio da vida do escritor tcheco. Por carta, Kafka pediu ao amigo e também escritor Max Brod que tudo o que tinha escrito fosse destruído após a morte dele. A peça ficcionaliza o famoso episódio que intriga até hoje os leitores de Kafka, autor de diversas obras-primas que poderiam ter sido destruídas se Brod tivesse seguido a recomendação do amigo. O espetáculo estará no Teatro São Pedro, amanhã, às oito da noite, e no domingo, às seis da tarde. Roupa nova traz a Porto Alegre o show de lançamento do DVD 40 Anos. No repertório, os muitos sucessos que marcaram a trajetória da banda. Apresentação única no auditório Araújo Viana, amanhã, às nove da noite. E Anto Laitano e Beto Chedid revisitam clássicos do rock brasileiro dos anos 70, como Secos e Molhados, Tim Maia e Rita Lee, além de composições próprias e samba rock. No Bárbaro, cervejas especiais, domingo, às oito da noite. E a gente volta agora a falar de esporte, porque tem muitas atrações para você se agendar nesse final de semana. Amanhã, dia 29, em Gramado, acontece o Campeonato Estadual Individual e a Seletiva Estadual Brasileiros Sub-18 de Judô. A competição é uma promoção da Federação Gaúcha de Judô e ocorrerá no Ginásio Municipal Perinão a partir das oito horas da manhã. 60 atletas nas categorias masculino e feminino estarão nos tatames. O evento tem entrada franca com a colaboração de um quilo de alimento. E começou hoje pela manhã e vai até domingo, dia 30, em Bagé, a primeira etapa do Circuito Gaúcho de Padel 2023. São esperados mais de 400 atletas distribuídos nas categorias profissional, amadora, sênior e infanto juvenil, da Sub-10 até Sub-23. As partidas acontecem em quatro locais de Bagé, no Park Paddle, Arena Slice, Fit Paddle e Plus Paddle. O Circuito Gaúcho de Padel 2023 terá quatro etapas e a próxima está prevista para ocorrer de 30 de junho a 2 de julho em Rio Grande. Já em Carazinho, também no domingo, a Cerceza enfrentará o Marreco Futsal do Paraná pela Copa do Brasil de Futsal 2023. É a primeira vez que o time da região norte do estado disputa uma competição nacional. A equipe garantiu a vaga na Copa do Brasil com a conquista do título da Copa RS em dezembro de 2022 e indicação da Federação Gaúcha de Futsal. O jogo começa às quatro da tarde no ginásio do Seste Senat. Além da Copa do Brasil, a Cerceza terá a Copa Sul entre agosto e setembro deste ano em Santa Catarina. E a gente encerra o Redação TVE com o conjunto de Câmara Passarim. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite, um ótimo final de semana e se cuide. A Câmara Passarim 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 Música 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 Música